O comerciante Hélder Souza Diniz, de 24 anos, foi assassinado na tarde dessa terça, 15 de fevereiro, quando estava em um salão de beleza localizado na avenida Adalberto Valle, no bairro Betânia, zona sul de Manaus. De acordo com testemunhas, dois homens invadiram o salão e dispararam oito tiros contra a vítima, e depois fugiram em um carro. Cerca de oito clientes estavam no salão no momento do crime. A polícia militar não quis dar maiores informações sobre o caso. As identidades e o paradeiro dos assassinos continuam desconhecidos.